Olá, boa noite. Bem, aqui estamos para trazer uma notícia para você. Nosso estudo sobre o Apocalipse vai ficar para voltarmos no dia 4 de janeiro, se Deus quiser. Por quê? Porque agora é um tempo de festa, é um tempo de estar com a família, é um tempo de estarem reunidos e muitos não vão poder assistir o estudo de uma hora, um estudo de 40 minutos nesse período. Então, nós estaremos passando para vocês neste horário, às 20 horas, nesse período do Natal e do Ano Novo, uma reflexão do nosso livro Dia a Dia. Então, você não vai perder, às 20 horas, o nosso encontro com o dia a dia e uma reflexão para o seu coração. E lembre-se, o nosso estudo do Apocalipse volta no dia 4 de janeiro. Mas quero te ver todos os dias. Deus te abençoe. Muito bem, vamos então à nossa reflexão, cujo título é Demas. Vamos ver quem foi Demas. O texto se baseia em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 5 a 11. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, nós lemos A equipe missionária de Paulo era grande. Compunham-na jovens como Timóteo, Tito e também obreiros mais experientes. Alguns já casados, com filhos, outros, entretanto, ainda solteiros. Era uma turma animada e disposta que viajava por terra e mares para alcançar o mundo para Cristo. Havia rodízio na equipe. Fundava-se uma igreja e Paulo deixava ali alguns para cuidarem dos frutos. Os nomes destes homens e mulheres eram citados nas introduções e saudações das cartas de Paulo. Demas foi citado por Paulo nas cartas aos Colossenses e a Filemon, como participante da equipe. Os anos iam se passando. As provações da fé eram bastante duras e decisivas. Ser cristão significava estar com a cabeça a prêmio. Havia sempre a possibilidade de prisão e martírio. Era entrar numa dimensão de viver pela fé, uma vida de vitória e totalmente desprendida deste mundo. Demas, porém, não suportou a pressão. Não deu conta de ficar ao lado de Cristo. Não aguentou ver o martírio de tantos irmãos. Ele optou pelo mundo e ganhou o mundo. Só que perdeu o mais importante. Jesus. E sem Cristo não há salvação e nem condecoração. Um poema. O que farei, Senhor, da vida que me deste? Dos dias, dos anos, dos minutos? Fala-me. Eu escuto. Ensina-me. Não quero ser estuto. Meu viver te entrego. Entrego tudo. Abro mão da minha vontade. Quero conhecer toda a tua bondade. Quero ouvir a tua doce voz a me guiar. Sentir tua presença a me inspirar. Saber que estás perto e que respondes e de mim teu rosto não escondes. Saber que tu me amas e me chamas para subir contigo e para cear comigo. Vamos orar. Pai, eis-me aqui para te amar e te servir. Ajuda-me a nunca te negar. Amém. Esta reflexão e tantas outras fazem parte do nosso livro Dia a Dia. Você pode encontrá-lo no Amazon. Adquiram.